Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar favoritos pra vocês. Mês passado nós não tivemos e esse mês eu separei aqui alguns produtos. Não separei assim muita coisa de cabelo, de pele, porque geralmente eu uso a mesma coisa, então eu acho que fica muito repetitivo, né? Eu ficar trazendo sempre os mesmos produtos pra vocês todo mês. Então eu separei aqui alguma coisinha de cabelo e poucas coisas de pele, acho que um de cada só, mas vai ter bastante perfume, porque esse mês eu variei bastante os perfumes e algumas maquiagens também. Então vamos começar. De pele, eu separei esse demaquilante aqui da quem disse Berenice, que é um sabonete líquido que você pode usar no banho mesmo e ele remove toda a maquiagem. O meu já tá até no final e ele é ótimo pra usar no dia a dia, quando você tá com preguiça de ficar passando, demaquilante, depois lavar o rosto e ele faz tudo de uma vez só no banho. Então eu acho super prático e eu adoro esse produto. De cabelo eu separei um só também, que é esse livinho aqui, que se chama Rapunzel da Lola Cosmetics. Eu ganhei da Gabriela. Gabi, muito obrigada se você estiver assistindo esse vídeo. Ela comprou pra ela e não deu muito certo pra ela e aí ela pediu pra eu testar se eu gostasse, né? Eu podia ficar com ele e eu adorei. Esse aqui é o Milk Spray, que faz parte de uma linha pra crescimento de cabelo da Lola Cosmetics. Eu não posso dizer pra vocês se ele realmente faz o meu cabelo crescer, porque eu estou usando, comecei a usar esse mês, mas ele deixa o cabelo bem macio e eu gostei bastante na função de livinho. E tem um cheiro muito gostoso. Ele não tem um cheiro de produto de cabelo, assim, sabe? Ele tem um cheirinho de perfume. Me lembrou até o Miss Dior. Agora eu vou passar pra maquiagens e vou deixar perfumes por último, porque tem mais coisinhas aqui pra mostrar. Então vamos lá. De maquiagem eu separei um primer, que é esse aqui da Contém 1g. O meu também já está no finalzinho. Ele deixa a pele bem aveludada, assim, pra receber a maquiagem e eu gostei bastante dele. Separei aqui uma base em pó, que é essa Estúdio Fix da Mac. Eu gosto dessa base pro dia-a-dia. Ela é em pó, parece um pó compacto mesmo, mas ela tem mais cobertura. A minha cor é NC20. Então eu gosto realmente pra usar só no dia-a-dia mesmo, pra uma festa, alguma coisa assim. Já não me serve, porque não tem tanta cobertura. Então pro dia-a-dia ela é mais leve. Separei um corretivo também da MAC, que é esse aqui, o Estúdio Finish. A minha cor também é... Ah não, esse aqui é mais claro, é NC15. Que é um corretivo em pastinha, assim, e ele cobre muito bem. Ele é bem cremosinho, então eu gosto também dele de usar pro dia-a-dia. Ou até mesmo pra sair também serve, porque ele tem uma cobertura legal. Separei aqui um blush, que é um da MAC. Gente, separei muita coisa da MAC. Mas foi o que eu realmente usei, então tem que ser sincera. Que é na cor Cream Soda da MAC, que é um tonzinho de pêssego. E ele tem uns leves brilhinhos, mas um acabamento meio acetinado, assim. Esse aqui foi de uma edição limitada. Não sei se tem essa cor na linha regular, mas talvez vocês conseguem encontrar uma bem parecida. Agora vamos pra olhos. Eu separei uma paleta de sombras, que é a Tartelette da Tarte. Essa aqui é a primeira edição. E é uma paleta somente com cores neutras. E ela é maravilhosa. Vale super a pena comprar. Já tem resenha dela, eu acho que aqui no canal, ou no blog. Eu acho que tem no canal também. Tem uma resenha dessa paleta, se vocês quiserem ver com mais detalhes. Se tiver mesmo, eu acho que tem. É porque eu não tô lembrada com certeza. Mas eu acho que tem sim. Eu vou deixar o linkado aqui embaixo pra vocês. E separei uma sombrinha da Cover Girl, que é... Essa daqui, ó. Ela tem uma corzinha... É... Meio chumbo. Essa que eu tô usando agora é meio champanhe, com fundinho meio marrom. Deixa eu ver o nome da cor dela. Só um minutinho. É a 760. Tá? É linda essa cor. Separei três... Mais três produtinhos de olhos. Um lápis, na verdade, esse aqui é pra sobrancelha, que é o High Brow da Benefit. Mas eu uso ele muito na linha d'água, que é o que eu tô usando agora também. Eu acho que ele fixa super bem e dura muito na linha d'água. Eu nunca uso aqui abaixo da sobrancelha. É muito raro. Eu uso mesmo mais na linha d'água. Separei um lápis preto. Esse daqui é da Contém 1 Grama, que é o Super Preto. E ele é mega macio. Então ele é ótimo. Eu quase não uso o lápis preto mais na linha d'água, mas eu gosto de fazer delineado com lápis. Eu acho que fica prático, fácil de fazer. E aí eu espumo com essa esponjinha que vem em cima. E separei uma máscara. Essa máscara tem aparecido muito aqui nos vídeos de favoritos, que é a Zoom Lash da MAC também. E ela tem um pincel com as cerdas bem curtinhas. Então ela alonga bem e deixa separadinho os cílios. Então eu tenho usado muito, muito, muito essa máscara. Até mesmo porque ela tá no final e eu quero terminar com ela. De batom, gente, eu separei um só, que foi praticamente o batom que realmente usei ele o mês inteiro. Desde o mês passado eu tenho usado muito, que é esse lapisinho aqui da Nars. E ó, já tenho que apontar ele de novo. Ele tem um tonzinho de boca, assim, com uns leves brilhinhos, meio rosadinho. E ele fica super natural. Então eu gosto de usar no dia a dia. Vou deixar a cor dele também aqui embaixo, porque ela tem um nomezinho bem estranho de falar, que eu não sei pronunciar. E agora vamos para os perfumes. Perfume, sim. Eu acho que até exagerei. Usei muitos perfumes esse mês. E eu vou mostrar pra vocês agora quais foram. Um deles é esse daqui, que é um Infusion de Iris, da Prada. O meu é a versão Eau de Parfum. É um perfume muito elegante, mas não é uma fragrância que me agradou muito, sabe? Então, ele é um perfume considerado leve, fresco, para o verão. Mas eu acho ele forte. Eu acho que eu prefiro os perfumes muito levinhos mesmo. Mas agora que eu estou acostumando com o cheiro dele, porque eu estranhei muito no início. Porque ele tem um cheiro, assim... Eu sinto cheiro de maquiagem nele, sabe? Mas eu ainda preciso estudar melhor as notas. Mas ele é bem atalcadinho. Acho que é isso que me incomoda nesse perfume. Mas eu comprei o de 30ml pra testar. E tenho usado agora no outono, porque ainda tá bem calor. Então, ele tem feito essa função bem. Mas eu uso no dia a dia, até mesmo pra acostumar com o cheiro dele. Um outro perfume que eu usei bastante esse mês. Eu ia alternando. Uma semana eu usava o Prada e outra semana eu usava esse, que é o Hypnose, da Lancome. O meu é a versão Eau de Toilette. Também não é uma fragrância que me agrada muito. Foi um perfume, assim, que eu comprei por ter nota de baunilha. Mas eu não sinto muita baunilha nele. Ele também tem alguma coisa, alguma nota nele que me incomoda bastante. Mas eu tenho usado, dado uma chance pra essas duas fragrâncias. Então, eu tenho usado no dia a dia pra ir acostumando. E eu gosto ainda mais desse do que do Prada. Esse ainda me agrada um pouquinho mais. Mas são dois perfumes que eu não indico vocês comprarem no escuro. Eu comprei no escuro e não é que eu me arrependi. Mas eu não indico fazer isso, porque não é um perfume que vai agradar todo mundo. Esse aqui já tem resenha no blog. Então, se vocês quiserem saber mais, pode acessar também. No blog, não é aqui no canal. No blog também, porque eu posto por lá. E tiveram três perfumes que eu estava, assim, ansiosa pro frio chegar pra poder usar. Porque eu estava com saudade de usar os perfumes mais doces. Um deles é o Pink Sugar, de Acolina. Esse aqui é um monte de toalete, mas tem uma fixação absurda. E, gente, esse perfume é um perfume mais doce que eu já usei na minha vida. Ele tem bem cheiro de açúcar. Quando ele começa a derreter, assim, sabe? Um açúcar... Não um açúcar queimado, mas quando ele começa a derreter. Que é um cheiro bem melado. E tem um resenha dele também aqui no canal. Mas esse perfume tem que estar muito frio pra usar, na minha opinião. Porque ele é bem fortezinho. Um outro é o mais recente que eu comprei agora. Que é o Egeo Choque, do Boticário. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, quem ainda não viu. É um perfume que veio pra Páscoa. Ele costumava vir em edição limitada somente na Páscoa. Mas agora ele vai ficar... Me parece que vai ficar na linha regular. E ele é bem doce também, mas a saída dele já me lembra, assim, um pouco mais de frutas vermelhas. E aí, depois que ele assenta bastante na pele, que eu sinto o cheiro de chocolate. Então, ele não tem aquele cheiro muito presente de chocolate. Mas ele é bem gostoso também. Bem, bem doce. Então, só pra quem realmente ama perfume doce. Um outro doce que eu usei foi esse aqui da Britney. Que é uma edição diferente, né? Eu sempre esqueço o nome dessa edição. Acho que é Intimid Edition. Se não for, vou deixar o nome certinho aqui pra vocês. Mas ele já é um doce mais confortável de usar. É um doce, assim, que você pode usar no verão, sabe? No dia a dia. Ele me lembra bastante o fantasy tradicional. Só que um pouco mais cítrico, um pouquinho mais leve. Mas, mesmo assim, ainda é bem docinho. E um outro que eu usei mais pra sair à noite foi o Chains, da Chanel. Esse aqui é a versão eau de toalete. O meu já tá no finalzinho. Porque eu ganhei ele da minha prima. Ela me deu restinho só pra eu testar, pra eu experimentar. E eu gostei muito. É, assim, um perfume muito sofisticado. Um perfume pra você usar mesmo em ocasiões noturnas, ocasiões especiais. É um perfume delicioso. Acho que muita gente é apaixonada por ele. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci de mostrar nada pra vocês. Dessa vez, eu acho que eu exagerei nos perfumes. Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Agora eu quero saber qual foi o seu produtinho favorito desse mês. Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Um super beijo. E até a próxima.